Senhores, o nosso querido Peter Jordan veio a público aí fazer um desabafo, porque após esse divórcio aí dele, né, muitas pessoas estariam enchendo a paciência dele, falando mal, né, falando coisas negativas a respeito da Andresa, a ex dele, né. Então é óbvio que ele, como é um cara de boa e eles tiveram um divórcio completamente amigável, ele não tá legal com isso, então enfim, vamos ver o que ele tem a falar sobre isso. Galera, é o seguinte, ó, eu tenho visto muitos comentários, muita gente maldosa na internet, depois que eu publiquei uma nota da minha separação com a Andresa, julgando a Andresa, a pessoa da Andresa. Eu só quero deixar claro uma coisa aqui, a Andresa é a pessoa mais bondosa que existe nessa face da terra, não tem nada que se compare à pessoa que a Andresa é, não existe maldade na cabeça da Andresa, não existe. Então, o que estão fazendo nesses comentários e fazendo com que ela se depare com isso é uma maldade tão grande, cara. Lógico que não dá pra vocês pararem eu falando isso e fazendo esse tipo de vídeo, né, mas esse vídeo fica como um esclarecimento. É a pessoa mais boa que existe na face da terra, então ela não merece isso que tá acontecendo com ela. Eu espero muito que pelo menos algumas pessoas parem com isso, que seria muito bom pra todo mundo. É isso, galera, valeu. Bom, rapaziada, esse aí foi o desabafo do nosso digníssimo Peter, então vamos trocar uma ideia sobre isso, rapaziada. Mas antes disso, se você precisa de transporte seguro e rápido pra São Paulo e grande São Paulo, você pode contar com os serviços da PECS da Entregue. E claro, né, meu querido, você já foi treinar hoje, meu irmão. Atividade física é essencial na vida de um homem. E óbvio, pra você melhorar ainda mais os seus resultados, você pode usar o cupom do Tiozão Sagaz pra fazer suas compras no site da Growth e obter desconto. E se você tá precisando de algum manipulado, dar aquela melhorada na sua testosterona, meu querido, você também pode usar o cupom do Tiozão Sagaz pra ter desconto no site da Galênica Pharma, que é referência em manipulado no Brasil, meu querido. Vamos lá então, senhores. Pelo que vocês entenderam aí, né, esse vídeo foi um desabafo que o nosso querido Peter Jordan fez aí, acredito que na conta dele do Twitter, né. Se vocês forem procurar a conta dele lá agora, eu não acredito que ele apagou a conta dele, acredito que a conta esteja desativada. No Instagram você ainda encontra ele, mas no Twitter aparentemente a conta dele tá desativada. E aí ele fez esse vídeo, acredito que ele tenha publicado antes de desativar a conta, né. Fez esse vídeo defendendo a Andresa, a ex dele. E aí, cara, isso daí vocês viram, claramente é um desabafo dele, pedindo respeito aí por ela e destacando o valor da Andresa, né. Inclusive eu quero recomendar que você assista a um outro vídeo que eu fiz no meu canal de React, no qual eu falo sobre a história deles, né, como eles se conheceram. Porque tem muita gente aí criticando ela, por quê? Dizendo assim, ah, ela casou com ele por causa de grana. Ela casou com ele porque ele era multimilionário, porque ele vem de família rica. Mas o que as pessoas não sabem e que eu esclareci lá nesse vídeo, é que realmente ele vem de uma família que tinha grana, só que quando ele e a Andresa se conheceram, meu irmão, ele tava na merda, tava morando de favor, mal tinha grana pra comer. Então eles se conheceram, meu irmão, quando ele não tinha nada. E ele cresceu junto dela, eles cresceram na vida juntos. Então toda essa questão aí de patrimônio, os negócios dele, as empresas. Ele que é um cara, enfim, é um cara que eu admiro muito nessa questão de business. Tudo que ele fez foi junto da Andresa e com ajuda, com apoio incondicional da Andresa. Então é óbvio que por ela ter passado esses 30 anos aí com ele, construindo os negócios junto com ele, é óbvio que o cara vai ficar injuriado de falarem mal assim dela. Afinal de contas, eles repartirem o que eles construíram aí nesses 30 anos, velho. É o normal, enfim. Ela foi parte da criação de toda essa riqueza. Então vou deixar o link pra você assistir esse vídeo aqui no comentário, beleza? E como vocês viram aí, rapaziada, nosso brother Peter Jordan tá visivelmente abalado. Antes dele fazer esse vídeo, as pessoas já estavam notando, né? Que ele tava com uma expressão facial ali meio desanimada. Então assim, ele ter desativado a conta dele do Twitter, com certeza é um indicativo de que ele precisa de um tempo pra ele mesmo, tá ligado? E pra proteger a Andresa, que é, apesar deles terem terminado, óbvio que ele ainda deve gostar muito dela, ainda tem muito respeito por ela. E isso faz a gente pensar sobre as críticas aí que uma rapaziada tá fazendo em relação à Andresa. E velho, isso é completamente descabido. A situação deles é completamente diferente de uma digníssima que vai casar com um cara porque o cara é milionário, que casa com um cara por causa de grana, não é o caso dela. Porque como analisei nesse outro vídeo que eu recomendo você assistir, a Andresa, ela foi uma mulher que somou muito na vida do Peter, ela esteve ao lado dele durante os momentos, meu irmão, o mais desafiante da vida dele e contribuiu, velho, de forma fundamental pro sucesso dele. E isso é uma característica de uma mulher que verdadeiramente respeita e apoia o marido, né? Diferente de uma digníssima que vai, de fato, querer se aproveitar. E tem outra aqui, rapaziada, uma coisa que as pessoas não estão se ligando, um ponto interessante que pode ter passado despercebido aí é que ele, como é uma pessoa discreta, né? E ela também, a gente não sabe de quem partiu a iniciativa da separação. Vai que partiu do próprio Peter, entendeu? A gente não tem como saber. E eu até já falei pra vocês que eu acho que vida do casal tem que ser mantida em privado. Eles nem deviam comentar nada a respeito disso. Pelo menos pra parte da galera que tá enchendo o saco, entendeu? Se as pessoas vierem a saber que foi ele que teve a iniciativa de terminar, já muda essa narrativa de que ela estaria indo embora, levando grana dele, coisa do tipo. E aqui eu acho que cabe uma autocrítica, né, rapaziada? Por que que quando um relacionamento termina, tem uma parcela aí da rapaziada que necessariamente, brother, tem a literal necessidade de falar mal da digníssima ou absolutamente qualquer digníssima que passa por uma separação? Afinal de contas, a gente tem que saber discernir, velho. A gente tá aqui justamente pra saber indicar os comportamentos, as atitudes de uma digníssima que possa tirar proveito de um homem. Ou seja, uma digníssima que vai obter vantagem em cima do cara, que sabe que o cara tem grana, vai casar com o cara só porque o cara tem grana. Isso é uma coisa que a gente pode sim criticar. Agora, uma digníssima que construiu o patrimônio junto com o cara, velho, é a coisa mais normal do mundo que a gente respeite a relação deles. As separações são coisas complicadas, principalmente quando envolve grana. Então, óbvio que cabe criticar quando uma digníssima claramente se aproveita de um homem, só que nesse caso, meu irmão, não se trata disso de forma alguma. Então, pra essa galera aí que tá enchendo o saco do Peter e da Andressa, brother, essa galera tem que se ligar. O problema é que a internet também é muito cheia de gente enchendo o saco, né? Mas, enfim, o que fica aí, meu irmão, é esse pedido aí do Peter sincero pras pessoas terem respeito aí, não só pela situação que ele tá agora, mas pela Andressa, né? E óbvio, né, rapaziada, a gente tem que saber diferenciar e valorizar uma digníssima que vale a pena das outras digníssimas, né, que de fato são interesseiras e não valem a pena. Agora, o que você acha dessa situação, meu querido? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, aproveita pra deixar aquele like e se inscreve aí pra você ser o Homem Sagaz, meu querido. Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e fui!